Ana Nilva, fala um pouquinho sobre o Aldair, como é que era a relação de vocês, como mãe e filho, como é que era? Claro, é um momento difícil para a senhora falar, mas como é que era a relação de vocês? A nossa relação era muito, muito, muito bem. Eu e ele se davam muito bem. Nós brincaramos, não gosto nem muito de falar disso. Uma moto tinham comprado há pouco tempo. Um mês, um mês, um mês. E ele tinha ido para Santa Cruz para fazer um serviço com um amigo dele. Ele morava com vocês até pouco tempo e depois foi morar com a namorada? Se mudado com a namorada dele. Aqui a localidade a gente está em Linha Formosa, né? Ele morava aqui na mesma localidade, pertinho. E ele trabalhava com vocês aqui na propriedade. Se criou aqui na casa de vocês. Essa propriedade que vocês moram aqui é a propriedade que vocês, há 20 anos vocês moram, né? Sim, eu morava lá. Vocês têm um outro filho de 13 anos. E a namorada, a namorada do Aldair, ela está grávida, né? Ela está grávida. Não, não, não. O bravo, né? O bravo.